Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou Tricolor de coração. E esse daqui é o simulador, o já tradicional simulador do Campeonato Brasileiro. Esse daqui é o Campeonato Brasileiro de 2020. Vou simular as últimas 10 rodadas do Brasileirão. E o meu objetivo aqui é tentar olhar no final do Brasileirão e achar o mais parecido possível. No ano passado eu errei em algumas coisas, tipo, eu errei em uma coisa simples, assim. Eu botei, eu não botei o Cruzeiro caindo e caiu o Atlético Mineiro. Errei feio, mas é sempre bom deixar duas coisas aqui. Primeiro, meu objetivo aqui não é botar o Fluminense em Libertadores, sabe? Não, quero chegar o mais perto da realidade. Ah, Gabriel, mas você, olha só, você analisa o Fluminense muito melhor do que os outros. Os outros errasos, é óbvio, cara, tô com o caminho do Fluminense, eu queria o quê? Não sei muito mais do Fluminense. Ah, Gabriel, mas você errou aqui, era se você botar outro pra cá. Cara, o simulador é o simulador do Globosport.com. Só você abrir o Globosport.com e fazer o seu, que aí você bota os resultados que você achar melhor. Eu aqui vou botar os resultados que eu achar melhor, beleza? Agora sim, vambora. Eu vim aqui pra baixo, você já tá me vendo, ó. Aqui em cima estão os resultados. E tá aparecendo aí, por que que já tá começando a primeira rodada? Porque tem jogo atrasado. E isso vai contar também, tem que simular os atrasados. Sempre bom destacar. Não boto, eu não calculo saldo de gols, tá? Sempre boto vitória de 1x0 ou empate é 0x0, 1x1. Então o saldo de gol pouco importa. Se tiver empate em saldo, aí eu não tenho como definir. E pra mim isso aqui é mais do que óbvio que o Palmeiras ganha. Pra mim isso não tem nem lógica de discutir. A gente tem mais jogos atrasados na 28ª rodada. Tem outro jogo do Palmeiras, esse contra o Corinthians. E aqui pra mim já acho que é mais chatinho. Pra mim acho que já rola um empate. Até porque o jogo já é na semana que vem, né? E tal, enfim, tem toda uma complicação aí também que não faz sentido nenhum que eu tô falando. Atlético Mineiro e Santos. Sampaoli, Sampaoli. Vai dar ruim pro Atlético. Nessa aqui começa com derrota pro Santos, que o Santos também vem embalado. Aí tem questão de libertadores e tal. E agora a gente vai pra 29ª rodada. Que começa nesse sábado. Ou seja, eu vou começar envergonhando já nesse sábado. Já é direto assim já. E eu começo com o esporte Palmeiras. Em que eu acho que a probabilidade do esporte ganhar é muito grande. Por isso eu vou botar empate por 1x1. Porque também, né? O esporte contra o Palmeiras. Coritiba e Atlético. Meu amigo, o clássico coreético, né? Porque é o clássico do Coritiba jogando em casa. Pra mim isso daqui importa pouco. Então, pra esse cenário que eu tô. Mas eu acho que não tem boa, não. Não tem boa, não. Coritiba e Atlético 2x1. Não, pera aí. O resultado é 1x0, só que eu boto. Então é 1x0. Atlético leva, assim como Fortaleza e Grêmio. Fortaleza trocou de técnico. Renato Gaúcho tá putinho, né? Tá querendo subir no Brasileirão e tal. Vamos de empate também, né? Flamengo e Ceará. É... O Flamengo vai se recuperar contra o Ceará. Apesar do Ceará também vir mal. Depois da derrota pro Internacional, né? Mas a vitória aqui é do Flamengo. Muito provavelmente. Já São Paulo e Santos. Clássico de nisputasso com o Tietchan nesse momento. Já... Eu já sei, né? Isso daí eu até já meio que sei o resultado. Já que o Santos pega o Boca essa semana. O São Paulo ganha. Internacional e Goiás. Aí a gente tem aquele clássico jogo em que o Internacional tem o melhor time. Deve ganhar e vai ganhar. Não tem como perder pro Goiás também, assim, nesse Brasileirão tão facilmente, não. Já Atlético-Goianiense Bahia é um jogo muito enroscado. O Bahia tá sete jogos sem vencer. O Atlético-Goianiense também não vem essa maravilha toda. Mas tem um bom time. Vai rolar empate. Vasco e Botafogo, meu amigo. Esse é o jogo. Esse jogo, esse jogo, esse jogo. Vasco e Botafogo. O Vasco tem um cadinho a mais do que o Botafogo e tem o Luxemburgo. Então, é da Vasco. O Bragantino e Atlético-Mineiro, né? O Red Bull e Atlético-Mineiro. Esse jogo é chato, hein? Mas é aquele empatezinho chato. Aliás, empate legal, mas que ninguém vai ver. E Fluminense-Corinthians. Jogo na Neo Arena, pra mim, não dá pro Fluson. Esse é o jogo em que a gente perde. Não tem boa. Vamos pra rodada 30. Palmeiras e Grêmio. Lembra? Não tô focando tanto na tabela. Só vou focar nas últimas rodadas. Palmeiras e Grêmio. A gente vem aqui pra um jogaço. Pra mim, um bom jogo, hein? Sábado à noite, pá. E pra mim, dá Palmeiras. Palmeiras vai ganhar o Grêmio. Fluminense-Esporte. Esse é o jogo em que o Fluminense ganha. Não deve ser no Maracanã, inclusive. Mas o Fluminense ganha do esporte. E já Vasco e Coritiba. Jogo de maluco. Cara, não tem como perder pro Coritiba. Mas empatado dá. Vai ser Vasco 1x1. Já Santos e Botafogo. O Santos na ressaca da eliminação da Libertadores. É aquela vitória maluca do Botafogo. Toda rodada eu boto um resultado maluco. Essa vitória do Botafogo aqui é aquela vitória maluca que você não sabe de onde veio e de onde tirou. Atlético-Paranense-São Paulo. Diniz já é visitando a Arena da Baixada. Nunca deu certo isso. O Atlético ganha do São Paulo. Já Atlético... Eita, duela de Atléticos, né? Duelo de Atléticos. Atlético-Mineiro e Goianiense. O Atlético-Mineiro ganha do Goianiense. Inter e Fortaleza. Inter e Fortaleza. A gente tem aqui um jogo da recuperação do Fortaleza. Já que o Internacional não vai ganhar no Fortaleza. É um jogo de empate. Enquanto o Ceará e o Red Bull também é um jogo de recuperação do Ceará. Mas aí ele ganha do Red Bull Bragantino. Goiás e Flamengo. É difícil perder pro Goiás. Uma hora o Goiás vai ter que fazer ponto. Acho que o Flamengo dá mole lá na Serrinha num jogo segunda noite. Já o Bahia e Corinthians. Finalmente o Bahia volta a vencer. Já que o Corinthians vai sucumbir diante dos tricolores baianos. Trigésima primeira rodada com o Botafogo e o Atlético-Mineense. O Newton Santos vazio. Porque tá em pandemia. Aquela confusão. Você que precisa ganhar, perdeu. Aí acabou o gás da vitória anterior. Bahia e Atlético-Mineense. O Bahia ganhou na última rodada. Ganha novamente. E empolga o torcedor. Achando que na Itaipava, Arena, Fonte Nova vai dar tudo certo. Arena do Grêmio. Grêmio e Atlético-Mineiro. Confusão. Renato Gaúcho e Sampaoli empate. Não tem como ter vencedor nesse jogo. Já Coritiba e Fluminense. O Fluminense é o dono de fazer isso. De ganhar do esporte. E vai empolgar ganhando. Coritiba empata. Do nada empata com Coritiba. E joga a esperança lá embaixo. Já São Paulo Internacional. Jogaço. Morumbi. Aquele jogo que o São Paulo dá uma disparada na tabela e tal. E empata com o Internacional. São Paulo vai passar uns apuros nesse Brasileirão. Conheço o Fernando Diniz. Red Bull e Vasco. O Vasco estava em uma boa sequência. Mas infelizmente perde para o Red Bull. Porque o Red Bull também precisa de vitórias. E tem até um bom time. Não ator que meteu 4x1 de São Paulo também na última rodada. Já Flamengo e Palmeiras. É aquele jogo que sempre tem confusão e tal. Os dois times estão numa briga do cacete, etc. Mengão ganha. Mengão ganha no Maracanã. E vai disparar olhando para o título e etc. Já Fortaleza e Santos. Jogo no Castelão. Foi o nosso amado Fortaleza. Ganha do Santos que está triste. Porque ela não está na final da Libertadores. Fortaleza 1x0 no Santos. Goiás e Ceará. Goiás uma hora vai pontuar. Uma hora vai pontuar. Pontuou. Quanto o Flamengo não pontua nessa rodada. O Ceará ganha por 1x0. Goiás... Eu estou apostando. Goiás vai ficar afundado. Mas o Goiás vem subindo na tabela. Coisa de maluco isso aqui. Corinthians e Sport. Jogo que remete à Copa do Brasil de 2008. Aquela final. E bem, em São Paulo o Corinthians ganhou. E ganha mais uma vez. Vamos de 32ª rodada com Fluminense e Botafogo. Eu falei que o Fluminense é dono de abaixar a expectativa igual quanto o Coritiba. Mas eu acho que não tem como perder o Botafogo. Cara, você olha o time do Botafogo hoje. Eu estou gravando isso dia 9 de janeiro. Na verdade é dia 8 ainda porque está de madrugada. Dia 8 de janeiro. Você olha o time do Botafogo. Você não vê chance do Botafogo conseguir arrumar um ponto na vida. Eu ainda estou dando benefício de umas vitórias. Mas isso aqui não dá não. Quanto o Fluminense não dá não. São Paulo e Coritiba também, meu amigo. Não dá. O Coritiba não dá. O Coritiba é horroroso. Internacional e Grêmio. Clássico. O empatezinho em 0x0 com 5 expulsões para cada lado igual a da Libertadores. Atlético Paranaense e Flamengo. O nome de Atlético Paranaense e Flamengo. Um jogo chato. Atlético Paranaense em Franca. Ascensão. Flamengo 1x0 na Arena da Baixada. O Flamengo nunca arruma muita coisa. Ceará e Palmeiras. É o jogo que pode botar o Ceará lá em cima. E Palmeiras, não sei o que. Empate. Claramente um empate. O Guto Ferreira adora um empate. Santos e Goiás. O Goiás vai pontuar nisso. O Santos é o que está distribuindo ponto para todo mundo. Empata com o Goiás. Entrou em parafuso. Marinho está suspenso. Aquela confusão toda. Esporte Bahia. Clássico regional. Bastante clássico nessa rodada. Clássico regional. O esporte sai da zona de rebaixamento. Já tinha saído, na verdade. E passa o Bahia nesse jogo ganhando na Ilha do Retiro. Já Atlético Goianiense e Fortaleza. É aquele joguinho que o Atlético Goianiense para despencar na tabela. E ganha o Tricolor do Psy. Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. Primeiro turno 4x1. O Atlético brincando por lá. Mas nesse daqui o Vasco ganha o Atlético Mineiro. É Atlético. Entrou em parafuso também. Não dá não. Volta a ganhar na próxima rodada. Corinthians e Bragantino. O Corinthians ganha 1x0. E a imprensa paulista a partir de agora com o Corinthians em oitavo. Só fala de Corinthians na Libertadores. É o único assunto possível de se falar. É que o São Paulo já ganhou o Brasileirão. É que o Corinthians está na Libertadores. Vamos para a trigésima terceira rodada. Com Atlético Mineiro e Fortaleza. Ó o Atlético voltando a ganhar aí. Voltando a chegar no São Paulo. 1x0. Já o Ceará contra o Atlético Paranaense. Um empatezinho que é Guto Ferreira. Guto Ferreira tem que entender o negócio. O nome dele tem Anderson, Spider, Silva. Então é Guto Empate Ferreira. Esse é o nome dele. Já Internacional e Red Bull. O Inter volta a vencer. Volta a habitar ali a segunda posição. Já Palmeiras e Botafogo. É o Palmeiras perdendo ponto bobo no Allianz Parque. O Botafogo consegue ponto A e ainda vislumbra com uma reação épica. Coritiba e Grêmio. Esse é o jogo que o Curitiba ganha, tá? Jogo no Sul. No frio ali. Domingo 4 horas. Aquela geadinha frio. 1x0. Gol de Robson ainda. O Curitiba ganha. Vasco e Bahia. É um jogo meio que dos desesperados, né? E em São Januário dá empate. O Bahia consegue arrancar o empate. Já Santos e Corinthians, que é outro jogão na Vila Belmiro. É quando o Santos começa a sua recuperação no Brasileirão. Porque Atlético Goianiense em São Paulo. Diniz mais uma vez tropeça e empata só fora de casa. Esporte Flamengo. Aquele jogo que toda vez vale o título de 87, né? Todo esporte Flamengo, quem ganhou, diz que 87 é dele. E como 87 é do esporte, dá esporte. Fluminense e Goiás. Joguinho chato no Maracanã. Na terça-feira, 8 horas da noite. É aquele em que o Fluminense ganha por 1x0. Na verdade, não ganha por 1x0, não. É aquele que ganha por 2x1, que saiu perdendo, arruma uma virada do nada. Vamos de Flamengo e Vasco. É clássico. O Flamengo pode chegar na parte de cima. O Vasco com o Luxemburgo. Naquela confusão, a 0 o Flamengo não tem boa também, porque o time do Flamengo é muito melhor que o do Vasco. Botafogo e esporte é um jogo de desespero total para o Botafogo. É aquele que ele tem que ganhar jogo de 6 pontos e ganha. Gol, aquele golzinho milagroso. Gol de pênalti de Pedro Raul. Pênalti bem inventado que o Vardel e tal. Essas coisas aleatórias. Já São Paulo e Palmeiras, clássico, valendo. Se o Palmeiras ganha, fica 7 pontos a diferença. E o São Paulo empata mais uma vez. Não consegue arrancar na pontuação o São Paulo. Red Bull e Atlético Goianiense. Que é um jogo que ninguém... Sinceramente, ninguém vai ver. Meia dúzia de pessoas vão ver esse jogo, que vai ser ali perto do dia 6 de fevereiro. Como ninguém vai ver, vamos meter um 0x0 aqui e fingir que nem aconteceu. Corinthians e Ceará. O Corinthians ganha o Ceará. E, inclusive, chegou no Fluminense. Está ali a prensa paulista, mas está soltando fogos dentro da cabine de transmissão. Já Grêmio e Santos. No Sul, o Grêmio volta a ganhar e volta a subir na tabela. Bahia e Fluminense. Jogo na Fonte Nova, meu amigo. Dá ruim para o Fluminense. Derrota. O Bahia volta a subir na tabela. Desespero. Fora Mário Bittencourt. Aquela confusão maluca. O Atlético Paranaense contra o Internacional. A grama sintética habita novamente. O Atlético ganha o Internacional. Fortaleza e Coritiba. Duelo Nordeste contra Sul. É uma viagem gigantesca. E o Coritiba já fez tudo o que tinha que fazer. O Fortaleza ganha a partida. Já Goiás e Atlético Mineiro. É o empatezinho maroto que o Goiás consegue arrumar para continuar vivo. Tentando ficar vivo ainda na tabela. Fluminense e Atlético Mineiro. Trigésima quinta rodada. Só faltam quatro para acabar o Brasileirão. O Fluminense vai para cima do Atlético e perde por 1x0. Essa é a parte ruim da tabela do Fluminense. O Botafogo vai para cima do Grêmio e ganha. 1x0. Exatamente. Olha a reação do Fogão. E agora vai, meu amigo. Já trouxeram o Ronda de volta. Calu está vindo embora. Se buscaram no aeroporto. Não sei o que. E vão embora. Cavalieri pega pênalti nesse jogo. São Paulo e Ceará. Diniz volta a vencer justamente contra Guto Ferreira. E dispara. 68. Gol de Luciano. 3x0. Luciano jogando bem. Então vou até botar o 3 aqui, né? Porque eu boto só 1x0 para não falar de saldo. Porque aí acertar também é muito difícil. E já Red Bull e Flamengo era o jogo da empolgação do Flamengo. E o Flamengo acaba empatando. 1x1. Enfim. Claudinho faz um gol. Corinthians e Atlético Paranaense. Aquele jogo de 6 pontos. Não é? Enfim. Fica 1 ponto para cada um. Também empatam. Internacional e Esporte. Jogo complicado. Internacional ganha dentro de casa. E volta a deixar o Esporte na beira da zona de rebaixamento. Enquanto o Inter já chegou. É o rival do São Paulo no título. É o Inter. Voltou a ser Libertadores de 2006. Bahia e Goiás. Duelo dos desesperados. Desesperados. O Bahia perde em casa. Desespero total. Barbaço está puto. Depois do apito dele. Na live lá. Enquanto o Coritiba consegue ponta em cima do Palmeiras. Aquela rodada meio maluca. Que todo mundo ganha errado. Todo mundo que não tem que ganhar, ganha. Fortaleza e Vasco. Jogo lá em cima. E o Vasco empata. O Vasco não vai perder para o Fortaleza não. Luxemburgo está putaça no vestiário. E aqui é Vasco e não sei o que. E sai vídeo de bastidores na Vasco PV. Eles estão brincando. Atlético-Goianiense e Santos. Dá Santos. O Santos volta a pontuar com frequência. Vem uma sequência boa aí. Flamengo e Corinthians. O jogo da Globo tem que ser. Globo, babo, ovo do cacete dos dois. Tem que ser o jogo da Globo. Aquele jogo que ninguém vai... Que todo mundo está vendo. Mas ninguém está se importando muito. Porque está o Corinthians pela Libertadores. O Mengão pelo título. Jogo chato. É 0x0 na verdade. 0x0. E a Globo fica puta. Porque não transmitiu no mesmo dia. É outro jogo que eu vou falar já já. Bem, Vasco e Internacional. São Januário lotado de cadeiras vazias. Porque estamos no meio da pandemia. E o Vasco faz uma vitória heróica e tal. Isso aqui é gol de Thales Magno. Palmeiras e Fortaleza. Essa é a rodada da obviedade. Porque o Palmeiras ganha do Fortaleza no Allianz Parque. O Santos ganha do Coritiba. Dentro do... Da Vila Belmiro. O Atlético Mineiro ganha o Bahia. E o Grêmio perde do São Paulo. Por 2x1. São Paulo abre ainda mais. E aí o Diniz já está gritando é campeão. Está ficando puto com quem está gritando é campeão no meio do campo. Esporte Bragantino. O Esporte ganha na Ilha do Retiro. Fica cada vez mais longe do rebaixamento. Enquanto o Atlético Paranaense e Atlético Goianiense fazem aquele joguinho que ninguém vê. E empatam em 0x0. Já viram que deu para perceber que eu acho que ninguém vê jogo do Atlético Goianiense. Como placares realistas, o Fluminense empata com o Ceará fora de casa porque é Guto Ferreira. Então tem que empatar. E o Goiás contra o Botafogo. Jogo desesperado. O Botafogo ganha. E meu amigo, cresceu. Agora o Botafogo vem. Duas últimas rodadas. Tem chance. E tal. Não vai cair. Beleza. Flamengo e Inter. Um jogo para garantir a Libertadores direto. Flamengo ganha. Ganha o Internacional. E o Botafogo perde para o São Paulo no jogo do título do São Paulo. É o jogo do título ou o São Paulo já era campeão? Deixa eu ver aqui. Eram 6 pontos, 7 pontos. São Paulo já era campeão. Então o São Paulo ganha no jogo de entrega das faixas. E o Botafogo vai perder para o São Paulo. Não tem boa não. São Paulo já era campeão. Foi campeão na rodada anterior. Em que rodada que eu achei que o São Paulo ia ser campeão? Então contra o Grêmio no Sul? Então não vai ser não. Vai empatar aqui e vai ser contra o Botafogo mesmo. Então agora o São Paulo é campeão. Deixa eu botar aqui. 0x1, né? Porque tem que ser 1x0. O gol do título do São Paulo vai ser de Léo Pelé. Vai fazer gol no jogo do título. Palmeiras e Atlético-Goianiense. O jogo tem que ser no mesmo horário. Então Palmeiras está ali para poder pegar a Libertadores e tal. Mas apesar de já ter sido campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil. Já foi campeão de tudo. Ganha o Atlético-Goianiense ainda. Já o Santos e Fluminense. O Fluminense arranca um pontinho com o Santos. Fora de casa. Sabe-se Deus como, com o Santos ainda buscando, porque não conseguiu vaga na Libertadores no ano seguinte. Aquela confusão ali na frente e tal. O Corinthians pega e ganha o Vasco do nada. Mesmo que só para embolar aquela parte ali da tabela. Nesse momento, meu amigo, a Fox Sport já está correndo pelada, assim, rodando camisa do Corinthians. Já Grêmio e Atlético-Paranaense. É um jogo interessante, porque dá Atlético. Dá Atlético-Paranaense e o Grêmio perde. Vai lá para baixo. O Renato Gaúcho está bolado, que não arruma a vaga na Libertadores. Esporte e Atlético-Mineiro dá vitória do Atlético. O Atlético ganha o Esporte. Coritiba e Ceará. Não, não dá para também. O Ceará empata todo. O Ceará ganha. Termina um Brasileiro tranquilo. E Fortaleza e Bahia, aquele duelo, meu amigo, de quem vai cair, basicamente, do Nordeste. O Fortaleza ganha por 1x0 do Bahia. Goiás e Red Bull Bragantino. O Red Bull perde para o Goiás. Última rodada. Essa que é a rodada maneira desse vídeo aqui. Fluminense e Fortaleza. O Fluminense ganha o Fortaleza em casa. Isso eu já sei já. Está no G6. Agora, vamos tentar aqui. Não vamos tentar nada, né? Eu vou nos resultados que eu acho que tem que ir mesmo. Eu acho que o Fluminense vai para a Libertadores com a pontuação que ele fez. Vasco e Goiás. O Vasco ganha o Goiás na última rodada. Não cai o Vasco, pelo visto, né? Não cai. Eu apostei muito em Luxemburgo. São Paulo e Flamengo. O jogo do título. O São Paulo perde em casa. Flamengo. O Flamengo ganha na última rodada. Mas o São Paulo já foi o campeão. Pontuação baixa do São Paulo com 72. Red Bull e Grêmio. O Red Bull não cai. Isso já sabe. O Grêmio ganha do Red Bull e vai brigar por vaga na Libertadores. Mesmo ali no G7, G8. Já que o Palmeiras ganhou a Libertadores e Copa do Brasil. Então, está distribuindo vaga à vontade o Palmeiras. E o Atlético Mineiro perde para o Palmeiras na última rodada. Porque o Palmeiras termina no G4. Internacional e Corinthians. É aquele jogo que vale a Libertadores. Do Corinthians e o Inter se vinga. E empata o jogo. O Corinthians fica em sétimo. Ainda tenta essa vaga. Bahia e Santos. O Bahia... Perde. O Bahia perde para o Santos. E o Bahia está rebaixado pela derrota. Na verdade, o Bahia vai empatar esse jogo com o Santos, né? Desculpa. Desculpa aí, Barbasso. Mas o Bahia caiu. Porque o Atlético Paranense ganha o Sport na última rodada. O Sport se salva perdendo. E o Ceará empata com o Botafogo na última rodada. O Botafogo já tinha caído. Atlético Goianiense e Coritiba, meu amigo. Se não tem um jogo que ninguém vai ver nesse aqui. É no Brasileirão. Esse Atlético Goianiense e Coritiba. Que é aquele que puxa para sábado, 9 e meia, né? E assim termina a tabela do Campeonato Brasileiro, meus amigos. O Fluminense ficou em sétimo. Arrumou a vaga na Libertadores, pelo visto. Porque Palmeiras terminou na frente. Porém, o Grêmio terminou atrás. Mas se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, o Fluminense ainda assim iria para a Libertadores, né? No número de vitórias. E aí, você concorda ou discorda que Bahia, Botafogo, Goiás e Coritiba caem? Você acha que puxa quem? Esporte, Fortaleza, Vasco? Deixe sua opinião nos comentários. E se você achou que eu botei errado algum resultado... Ih, não, tá faltando o jogo, pô. Faltou um Flamengo e Grêmio. De onde que é esse Flamengo e Grêmio aqui? É algum jogo atrasado? É um Flamengo e Grêmio aqui, pô. Sabia que tinha faltado alguma coisa. Então, é, o Flamengo vai ganhar esse jogo do Grêmio, o Fluminense vai para a Libertadores, porque Grêmio e Palmeiras ganham a Copa do Brasil. Então, é, o Grêmio ganha a Copa do Brasil, o Palmeiras ganha a Libertadores, o Fluminense é o oitavo, tá na Libertadores ano que vem. Se você discorda disso daqui, discordou de um palacar que eu botei, beleza, faz o seu lá no Globosport.com. Saudações, tricolores, até a próxima. Valeu. Saudações, tricolores, até a próxima.